Fala galera, tudo bem com vocês? Se você é novo no canal, clica aí embaixo para se inscrever, seja muito bem-vindo, deixa o gostei e ativa o sininho, demorou? Galera, estou voltando aqui com os carro vlogs, certo? Então, antes de mais nada, deixa aí embaixo nos comentários seu nome que eu vou mandar um salve para você aí no próximo vídeo, fechou? Bom, galera, é o seguinte, eu já recebi muitas vezes essa pergunta de clientes, de pessoas, de familiares e tudo mais, e a pergunta é a mesma, por que mecânico de Golf MK3? Então, hoje eu quero explicar para vocês, por que a gente decidiu abrir uma oficina especializada, tá? E comentar também um pouquinho aí dos prós e contras, de se ter uma oficina dessa maneira. Então, vamos lá, galera. Para quem não sabe, né, para quem é mais novo no canal aí, eu tenho um Golf MK3, certo? E assim, como muitas pessoas que têm Golf, sofre com a mão de obra, tá? Ou com a falta dela, no caso. Então, assim, galera, tudo começou, eu levava meu carro no mecânico, muitas das vezes não resolvi o problema, tá? Então, eu comecei a estudar por conta própria e comecei a mexer no meu Golf. Então, eu passei um bom tempo mexendo no meu próprio carro, certo? Para quem acompanha o canal aí há mais tempo, vai ver muitos vídeos, os mais antigos, mexendo no Golf ou comentando alguma coisa do tipo. Até que uma vez, né, com essa frequência de vídeos, uma pessoa perguntou, você mexe com o carro de outra pessoa? Então, eu tive uma conversa com o Johnny, né, e a gente, uma época, comentou, mano, o que você acha de abrir uma oficina? Eu tinha pouca experiência, não tinha muita experiência, né, mas eu tinha experiência em algumas coisas, como envelopamento, esse tipo de coisa, porque eu mexia, né, galera? Eu fiz o envelopamento desse carro, enfim, e o Johnny tinha o conhecimento dele para pegar peças, esse tipo de coisa. Então, a gente teve uma breve conversa e parou o assunto. Isso foi num ano, acho que foi 2017, algo assim, 2016, não lembro. Em 2019, ele chegou e perguntou novamente, e aí, vamos abrir a oficina? Então, a gente decidiu abrir a oficina especializada somente em Golf, né, por que somente em Golf, galera? Se fosse para abrir uma oficina universal, né, mexer com todos os carros, a gente seria mais uma oficina, tá? Seria mais uma concorrência, enfim. E o nosso problema, que a gente viu na época, que a gente enxergou, era justamente com o pessoal de Golf MK3, que estava difícil achar mão de obra para fazer, para mexer nos carros, né, o pessoal tinha dificuldade para achar peça, inclusive tem até hoje. Então, a ideia surgiu disso. A gente queria abraçar um público que tinha um problema com mão de obra, né, galera? Então, assim, a gente tinha a experiência nossa com os nossos carros, então a gente resolveu ajudar esse público. Para a nossa sorte, foi bem numa época em que o Golf começou a crescer, né, galera? Muita gente procurando o Golf. Então, hoje em dia, a procura de Golf é absurda, né? Qual que é a vantagem e qual é a desvantagem disso? Eu vou começar pelas desvantagens, né, galera? A desvantagem é... Eu não tenho muito giro, infelizmente, mas isso vocês vão entender o porquê. Eu acho que é a falta de conhecimento, né? Quanto mais carros você mexe, mais conhecimento você adquire, certo? Qual que é o pró? Né, galera? O que tem de bom a favor nisso? Eu me especializar somente em um carro, eu decidi fazer tudo sobre esse carro. Então, eu mexo com parte mecânica, eu mexo com parte elétrica, mexo com parte estética. Então, fazendo somente um tipo de carro, eu consigo aí atender a pessoa para fazer exatamente tudo isso. Pensa direitinho. Por exemplo, você tem um problema de elétrica, você vai e leva num auto elétrico. Mas aí você tem um problema de mecânica também. Aí você tem que levar seu carro no auto elétrico, fazer o serviço lá, tirar o carro, procurar um mecânico para fazer o serviço. Quem traz o Golf para mim tem essa vantagem. Rob, eu estou com problema de elétrica, mecânica, suspensão, enfim. Eu vou e faço tudo, galera. Então, essa é a vantagem de mexer somente com o carro. Automaticamente, isso se torna uma desvantagem se eu mexesse com todo tipo de carro. Se fosse para mexer com todo tipo de carro, eu ia ter que escolher uma área. Ou só mecânica, ou só elétrica, ou só a parte estética, entendeu? Então, é por isso que a gente resolveu uma oficina especializada. Mas, o foco mesmo era por causa da falta de mão de obra na parte mecânica, na parte elétrica. E junto com isso tem uma vantagem, né? Se eu só mexo com esse carro, quem tem esse carro vai me procurar. Então, assim, independente de onde for a minha oficina, quem precisar me procura, né? Uma outra vantagem sobre isso é o ponto onde a oficina ficaria. Então, eu não preciso que minha oficina fique numa avenida movimentada, onde tem a visibilidade do povo. Entendeu? Para quem já foi lá na oficina, sabe que fica numa rua paralela a uma avenida. Ou seja, a rua onde eu estou é bem tranquila. Então, eu não preciso de um ponto onde eu tenha visibilidade para isso. O que seria um contra se eu mexesse com todos os carros? Aí eu precisaria ter a oficina num ponto onde tivesse bastante visibilidade, tá, galera? Por exemplo, ali naquele pedaço onde eu estou, se você subir a rua dois quilômetros, você vai encontrar três, quatro oficina, três, quatro autocenter, né? Tudo relacionado aí a carro. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui frisado também, é que eu não estou querendo dizer que uma mecânica comum não consiga mexer no MK3. Consegue mexer. Só que o que acontece, galera? Com o passar do tempo, né, com as atualizações que vai tendo nos carros, então a pessoa tem que estudar para mexer com os carros mais novos. Que é os carros que são a tendência de agora, certo? Então o que acontece? Carros antigos vão ficando para trás. Então as pessoas não vão fazendo muita questão de mexer com os carros antigos. Porque o que demanda agora é os carros mais novos. Então se você pegar o seu Golf e levar em uma oficina comum, nem todo mundo vai saber mexer ou não vai ter um aparelho que faça uma leitura na injeção, entendeu? Ao contrário de um carro novo, que você põe o scanner ali e você faz leitura de tudo no carro. Em teoria, ajuda mais do que num carro antigo que você não consegue, certo? Outra coisa também é que não significa que só porque eu mexo, outro mecânico não é capaz de mexer. Nada a ver, tá, galera? O que eu estou comentando aqui são relatos dos clientes que levam o carro para mim. Rob, eu levei o carro no mecânico, ele mexeu. Aí muitas vezes piorou a situação, outras vezes não melhorou nada. Outras vezes o mecânico nem mexeu. Então a gente veio justamente para suprir essa necessidade da falta de mão de obra. Outro ponto que é negativo nessa questão de mexer com um carro só. O tempo de demora, galera. Infelizmente quem entra em contato comigo, fala Rob, eu preciso arrumar meu carro, tá com um probleminha assim, assim, assim. Quando que eu consigo levar? A pessoa imagina que eu vou falar para ela, traz amanhã, traz depois de amanhã. No máximo assim, traz semana que vem. Mas infelizmente não. Tem muito caso que a pessoa tem que aguardar dois meses, três meses. Porque como eu faço tudo, então nem sempre eu vou pegar um serviço que é só uma coisinha mais simples. Geralmente a pessoa já traz para me resolver mecânica, elétrica, uma parte de fogo de porta, entendeu? Então acaba demorando. Outra coisa ruim por causa disso. Eu trabalho sozinho. E infelizmente eu não posso pegar qualquer pessoa para trabalhar junto comigo. Primeiro, porque a oficina é recente, tá galera? Para quem não sabe, a oficina tem dois anos, né? Tem três anos de que a gente criou. Porém, um ano ficou ali mais fechada do que funcionando. Então, funcionando direto, dois anos. Então é muito recente. Eu não teria como pegar uma pessoa para trabalhar junto, tá? E outra coisa, né? Eu ficando especializado somente num carro, se eu trouxer uma pessoa já experiente, que trabalha no ramo, ela não vai trabalhar do mesmo jeito que eu trabalho, tá? Porque isso me dá uma vantagem. Mexer somente com o carro, eu consigo fazer um serviço mais atencioso ali, mais cuidadoso. Entendeu? Não digo que as pessoas não consigam fazer isso. Consegue. Só que a demanda das oficinas é muito maior do que a minha. Então assim, o cara tem que ter giro. Então ele tem que fazer rápido para poder sair um serviço e entrar outro. Já no meu caso, como eu trabalho com agendamento, então eu consigo me planejar melhor. Então a pessoa explica mais ou menos o que ela quer fazer, eu consigo planejar uns dias ali para fazer aquele serviço determinado. Então é isso. Para quem tinha essa dúvida, por que que só golfe? Por que uma oficina especializada? Daí a resposta para vocês, tá? É para poder pegar essa galera que sofre com a mão de obra escassa para o carro e a gente faz de tudo aí. Então tem muito carro que chega lá de guincho e sai rodando. Então se você gostou desse vídeo, deixa o gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho aí para não perder as próximas notificações. E não esqueça galera, deixa aí embaixo se você quer um salve, demorou? Que aí no próximo carro vlog eu mando para vocês. A partir de agora eu vou voltar a fazer mais, né galera? Porque fica mais fácil da gente trocar uma ideia, comentar sobre um assunto e também tirar dúvida de vocês. Às vezes a pessoa tem uma dúvida, eu posso responder aqui em vídeo e vai ficar mais fácil. E também para não ficar aquele vídeo maçante toda vez ali de oficina, fechou? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, aquele abraço, fui!